Boa tarde pessoal, pra todo mundo que assiste meus vídeos aí, eu já deixo aquele like no vídeo e compartilho todos os vídeos aí pra mais pessoas terem acesso ao vídeo. E hoje aqui eu vou mostrar pra vocês como que funciona essa praquinha aqui. Ela regula a tensão de entrada, quer dizer na verdade é de saída né, ela assim, esse aqui é um regulador de tensão, aqui ó, tem uma seta aqui ó, aqui é a entrada, aqui é a saída, aqui você pode entrar até com, até com 35 Voices, você pode entrar aqui ó, isso mesmo. E você pode regular até 32 Voices na saída. Então assim, é sempre abaixo da entrada. Esse 35 Voices na entrada, eu quero sair 32 Voices aqui. E aqui é bem simples de regular ela, eu vou ligar aqui pra vocês verem aqui. Você pode ligar na bateria aí, você vê um PX de bateria, é assim, 2S, 3S, 4S, é sempre a respeito, esse início aqui ó, do capacitor. É que eu vou ligar na minha fonte mesmo aqui ó, desbancado aqui. Esse aqui tá novinho, eu saí do pacote agora aqui. Vou ligar aqui, fazer a ligação agora aqui. É que eu vou ligar aqui ó, é que tem sinal aqui ó, é, olha lá. É que é o mais, é que é o menos. E sempre seguindo aqui ó, acerto. Tá ligado? É que eu vou ligar aqui ó, aqui pessoal, como vem assim de fábrica, é, você não pode pegar e ligar nada aqui ainda, porque, é que tá, é basicamente, tá direto aqui, passa na, a energia da fonte, minha aqui é quase, quase duas Voices né, tem aqui na garra aqui, tá, eu vou medir aqui pra vocês verem aqui ó. Vou... Vou... Isso aqui, isso aqui, isso aqui é a tensão da minha fonte, isso aqui, é 11 pontos, vou atender dois ele que dá ali. Agora aqui pessoal, eu vou... Tampar a luz aqui. Daqui pessoal, eu vou rodar aqui ó, esse, esse aqui é o, ele tem posse, essa peça aqui ó, azul aqui ó. Eu vou rodar aqui pra cá ó, nesse sentido, esse aqui ó. Porque... Esse rodar pra cá ó, é, aumenta, quer dizer, no caso aqui né. O que já tá no, no máximo no caso aqui ó. Aí pessoal, eu vou... É só rodar aqui, que eu vou regular aqui, a saída aqui. Vou segurar aqui do outro lado aqui, pra ficar parecendo aqui. Aí pessoal, o... É que eu já... Tá firme aqui, seguro aqui. Vou rodar aqui ó. É que pessoal, pra... Pra... Mudar ali o... 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 O número ali, pode ter que... Rodar muitas vezes aqui, porque ele tá... Ele tá muito rodado... No... No final ali. Olha, agora meceu ó. Olha lá. É que eu quero colocar... Retwist. 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 eu vou daqui ó olha lá eu ponho em 4 voces é assim ó aqui é que pensasse que é o mínimo que ele alcança quer dizer aqui nessa nessa voltagem que tá ele tá 11.80 no caso vou subir um pouquinho aqui quero ligar o laser ali e aí pessoal aqui ó vamos parar aqui tá bom aqui ó pra ligar o laser agora aqui tá certo agora aqui ó aqui é a entrada eu vou mostrar pra vocês aqui ó eu tenho 11.83 ali e aqui é a saída eu tô no 3.15 e aqui só posso ligar um o laser quiser ó tranquilo quiser bem simples aqui ó só ligar aqui ó o laser acende é sem queimar vou mostrar pra vocês aqui do lado certo aqui ó e aí eu vou apagar o o flash aqui ó olha a mega força o laser esse laser aqui é pra ligar entre e3 vozes e até e3.20 tá perfeito basicamente é isso é pra ligar aqui na entrada aqui e até e tem de 5 vozes e regular aqui pelo conto e precisar aí e se eu precisasse de 5 vozes você pode regular também aqui se eu preciso de pois eu tenho uma fonte de 12 se eu preciso de 5 ou ou 9 vozes para alguma coisa ou 7 vozes ou 8 vozes você pode mexer aqui regular pra esse lado diminui e pra cá aumenta e aí pessoal até eu posso gravar aí vou trazer mais mais coisa aqui no canal e deixa o like no vídeo aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí